Neste domingo, na primeira sessão do TV Escolha, você vai poder escolher entre Aleguines e Sofia Loren na aventura épica A Queda do Império Romano ou a história do último tizar russo num filme ganhador de dois Oscars, Nicolas e Alessandra. Até lá! TV Escolha, neste domingo, 4 da tarde. Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil.